Fala aí galerinha do YouTube, aqui é Rápidos Games com mais um vídeo no canal e isso aqui vai ser um vídeo de dica aí pro pessoal que tá querendo pegar uma blueprint aí de um carregador estendido de 7.62 para as armas automáticas, né? Não é pra sniper, eu vou dar a dica aqui. Basicamente esse carregador vai estar sendo usado no FAO SA... Eu acho que é SA48, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu estoque aqui, deixa eu ver qual que é, é SA58 FAO, né? E ele basicamente vai ficar assim, só deixa eu pegar ele aí, vai servir pra cá, vai servir pros rifles que são considerados somente rifles, que são os DMR, assim, né? Mais conhecida. E deixa eu só acessar aqui, vai estar rapidinho pra vocês verem com quantas munições... Ah, pior que eu não consigo puxar minha arma aqui, mas vou mostrar pra vocês, ó, que funciona na K, esse aqui, ele tá com 40 disparos, vocês podem estar vendo aqui, ó. Carregador estendido, 7.62, né? Pente aumentado leve, 7.62, é... Ele serve pra K, a K seria o que mais beneficia aí, que se você botar um talento aí de aumento de carregador, ele vai ficar aí bem parecido com a RPK, né? E isso aqui vai ficar, tipo assim, com uma qualidade de AR, né? Aí, o FAL que eu tenho aqui, ele é bem velho, ó, pra vocês verem, é 397 a pontuação dele, ele vai tá com 36 disparos aí, 4 a menos que é o FAL. Então, se... 4 vezes com a K, aquela K que eu tenho ali, especificamente. Ou seja, se eu achar o melhor, é capaz que esse aqui, que essa arma aqui em si, ela seja melhor que aquele... aquela K ali. Então, sem muitas demoras, primeiramente, tem a triste notícia que você tem que tá num mundo tier 4 superior. É, exatamente. Ah, tem... tem várias maneiras de você pegar esses... essa blueprint. É... Uma delas é dropando em postos avançados se você fazer ligações, é... level 3, né? Se você deixar esses postos avançados de alarme 3, ou seja, você vai... Antes de você invadir esse posto avançado, você teria que... Aqui, ó, vamos por aqui, é mais fácil explicar. Vamos supor, vocês estão vendo aqui esse posto avançado com links? Se você vier aqui, fazer essa... esse evento, depois esse evento, e depois esse evento aqui que não tá descoberto, e vir assaltar esse posto avançado, tem a chance de dropar blueprints e vir o print estendido. Porém, porém, o meu blueprint veio em um desses projetos aqui que eu nem sabia que eu estava fazendo. Simplesmente o projeto apareceu como se fosse uma missão diária de doar alguns itens e fazer algumas missões. Eu fiz e consegui o print estendido, ou seja, ele não tem uma localização fixa. Eu dei uma pesquisada, o pessoal que mais fala é isso. Do jeito que eu expliquei aqui de linkar, que eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje antes de gravar o vídeo. Então, esse aqui seria a forma, talvez, que o pessoal consegue fazer mais. Só que o meu foi através do projeto. E aí depois que você consegue esse projeto, você vem aqui na Casa Branca, pega o projeto ali no pessoalzinho que administra os projetos, tem aqui fora e tem um aqui em cima. Você pega ali a recompensa, você ganha um item dourado e o engrama do projeto, pelo menos eu ganhei um item dourado e engrama. Vem aqui, fabrica ele, você vai estar aqui na aba de arma. Peraí, não é na aba de arma não, é aqui. Modificações, vai vir aqui no... Cadê, 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 calma. Aqui. Vai estar aqui na parte de... Carregadores, beleza? Aqui, ó. Vai ser aqui. Você vai gastar 279 créditos, 6 titânio e 6 aço. Muito easy. Easy demais pra fazer. Só que, infelizmente, é só no tier 4 pra cima que vocês conseguem ir. Isso eu posso afirmar. Tier 4 pra cima. Eu espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, deixa um like. Não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí. Fui. Fui.